Fala rapaziada, começando aí mais um react né O jogo vai começar agora, ontem a gente deu palpite e eu copiei o palpite do menorzinho aí Falei que era 3x0 mano Hoje o Palmeiras ganha de 4x0, meu palpite é esse, o Palmeiras volta a jogar bem Mesmo com o time meio misto né, meio reserva 4x0 o Palmeiras mano, hoje é show do William Bigode Ó, vamos ver aqui ó, eles estão fazendo um react ao vivo aqui ó Dentro desse quarto aqui ó Senta no quarto E eles vão estar aqui ó, olha lá, eles estão aqui ó Eu tô fazendo, tô aqui ó, filmando aqui pro react gravado Valeu, falou, vai começou, falou O time é Everton, Danilo Barbosa, Gustavo Gomes e Imperial, Vinha, Gabriel Menino, Danilo, Scarpa, Zé Rafael, Wesley e Bigode E o que eu quero ver é tipo o Maruzalas Tanto o Gabriel Menino quanto o Vinha, eles precisam provar pro Portuga que ele tá completamente em troco Tem que jogar bola, tem que jogar bola Porque também não dá pra gente cobrar Ah, tem que colocar o Vinha, tem que colocar o Gabriel Menino Vai sair, os caras não estão jogando nada Ah, o Wesley também? Tá É que tinha um time nesse, cara Cara, eu acabei de falar o time inteiro pra tu, porra Não, mas é... Eu escalei, mano Ele meteu um t... Olha, tem uma moreninha que faz esse bagulho Mano, eles não conseguem assistir o jogo do Palmeiras e não falar do sistema, mano Caralho, para de falar do sistema, mano É esse... Mano, é esse, aceita O sistema do Palmeiras já é com três a vida Entenda isso e aceite, velho Caralho, mano, que chatão, velho Todo jogo, todo comentarista é a mesma bagaçada, velho Ah, ouro escarro Ah, ouro escarro Que que é isso, velho? Pô, sacanagem com essa perninha Mano, essa é a perna esquerda dele, amor Caralho, nossa, o perninha do Vamos ver Deve ter isso agora Nossa, mano Pô, ele deu uma bicuda no Everton, mano Já cabiu, mano Mano, ele deu uma bicuda no Everton, tio Mano, ele deu uma bicuda na cabeça do Everton, mano Não abriu Ah, caralho Boa escarro, pai, mano Caralho, posso falar, hein, mano Que isso, mano? O bandeira tá do lado, mano Caralho, o bandeira tá do lado O pior é o bandeira que tá do lado e não viu Filha da puta, mano Caralho, tem jogo que eu vou falar, viu, mano Esse pezinho dele aí é o vício Porra, acertar o gol, velho Bota Vamos ver a pinha Cala o pé, filhos, cara Pô, puta que parra, viu Foi bom? A trave O star, pô, pé Vai, 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 vai Isso, impuls, cara Isso, impuls, cara Cool! Que pariu! Bolaço! Bolaço da porra! Bateu os filhos. Bateu os filhos lá. Caralho! Vinha! 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 Caralho! Que bolaço. Domina! Domina essa peca daí. Isso pega! Diga! Puta, que pariu, ela tirou, tirou, tirou. Caralho, meu ótimo, passou muito perto, mano. Caralho, mano. Nossa, nossa. Boa bola. Ficou logo, vai. Deu certo. Vai, desfate. Gol, caralho. Vamos, porra. Vamos, moleque. Tá bom demais. Boa, rapaziada. É isso que a gente pede, caralho. Um pouquinho só de vontade, porra. Boa, né, Abel? Caralho, velho. Gol! Caralho, boa, moleque. Ele voltou, ele voltou. Valeu, Wesley, voltou, porra. Voltou, moleque. Tava preso, ó, filha da puta. É isso que a gente pede, porra. Vai pra cima dos caras, velho. Você tem bola pra caralho, porra. Que passa, hein, batalha. Tava preso, velho. Caralho. Boa, caralho. Vamos. Não foi gol? Que isso, cara? Caralho, que que é isso, mano? Que erro, filho da puta. Que isso, velho? Mas a bola vem jogada pelo jogueiro no quadro a monstro. Ele atacou a bola e colocou o pé. Ele abinitou o jogador de Palmeiras. Meu Deus do céu, caralho. Ele ficou assaltado pesadão, mano. Nossa, que que é isso, mano? Nossa, mano. Não tô acreditando. Não, não acredito, velho. Mano, que que é isso, cara? A gente foi muito roubado, mano. Não tem como dar um impedimento desse, mano. Meu Deus do céu, mano. A gente foi muito roubado, velho. Pô, na moral mesmo, mano. Mano, que porra que é essa? Mano, que porra que é essa? O cabeludo. O Elisinho é o pior, mano. Aí tem esse de aumento também. Todos os gols do Palmeiras ele fala que é... Ele tá me entregando. Pô, e aí? Qual o problema? Boa, né, menino? Ah, mano. Ah, que isso, cara. Pô, pelo amor de Deus, mano. Cara, ele não pode ir nesse jogo de... Já é alguma coisa mais. Nossa, que bolão, mano. Agora o Jalminha vai falar. Agora o Jalminha vai falar. Eu parei. Eles querem entregar o jogo pro Palmeiras de qualquer jeito. Caralho. Mas que jogada do Scarpa, hein, mano? Na moral, que jogada do Scarpa, mano. Olha. Obrigado, né? É, Jalminha. Obrigado, né? Só vai falar que mudou os erros dos caras e o Palmeiras não tem mérito. Tu tá jogando bem. Não é isso, mano. Nossa. Puta, que bolão, meu. Bela bola, o Big Dog. Tá jogando uma bola também. Claro, não. Não, 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 não. É difícil, hein, mano. Difícil. Quem que é esse, hein? Jalminha. Não tem certeza, velho? Caralho, que corno. Vai ser mais um que eu vou te dar, mano. Boa, meu. Ah, o que ele vai dar, mano? Ah, o que é isso, mano? Mano. Uma real, mano, né? Esse esquema do Palmeiras é perfeito do Gabriel Menino. Se ele quiser mesmo jogar de ala, mano, ele vai ser o puta de um jogador, mano. Ó, o cuzão, né? Bolão. Pedido. Não, não, não é possível. Não é possível, cara. Não é possível. Ih, olha lá. Ele é louquinho. Caralho, é o Rony louco, hein? É o Rony louco. Ele mesmo tá impedindo, vamos ver. Ele tem muita estrela, né, mano? Olha o cara da aula. O cara, ele tem muita estrela, né? Caralho. Louco, 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 louco. Esse é o Rony. Mano, ele é muita estrela, mano. Você que tá me pedindo, normal. Caralho, mano. Mano, ele não falou nada de bom no Palmeiras, mano. Ele tá falando mal desde quando começou o jogo, mano. Ele não falou nada positivo no Palmeiras, batata. Ele tá falando mal desde o começo do jogo, cara. Caralho, hein? Ah, o que que ele deu? Ah, ele não deu foto dos... O quê? Já tinha piada esse com o Churis, hein, mano? Cara, na moral, escutar a Fox, comentar o jogo do Palmeiras, que eu vou falar uma coisa, mano. É isso. Bota! Puta, quase que eles botam pra dentro, mano. Mano, o Djalminha ia descer lá, mano. Ele ia descer lá e tirar a roupa, ficar pelado, Djalminha. Se fosse com o Churis, eu já conseguia me perguntar, né? Nossa, agora sim. Agora sim, cara. O Djalminha, ele vai entrar em campo, ele vai ficar peladinho. Ele vai tirar toda a roupa, mano. Ele tá pico, Djalminha. Chupa, seu trouxa. Olha, louco. Caralho, mano. Nossa, dois minutos de atraso, cara. Ele deu três minutos, mano. Nossa, ele é goiaba esse juiz, hein? Tudo bem que não precisa, mano. É, rapaziada. Goleada alviverde aí, né? Seis? Faz tempo que eu não vejo seis, hein, Pepe? Ah, cara, muita gente vai falar que o adversário é fraco. É fraco, é fraco. Entregou os gols. O Djalminha, Prota, ele falou só o Brusélia. Mas, cara, o que a gente tem com isso? O Palmeiras fez o que tinha que fazer, fez os gols, teve a oportunidade. E é isso, cara. Vamos torcer pra que essa partida levante a moral do time e o time volte a jogar o que tava jogando antes. O Palmeiras tem qualidade, né? Não é a uma derrota que nada preste, né? Então a gente sabe que o time tem qualidade, mas que tem que jogar. E se jogar, muitas vezes pode acontecer goleadas, o time ir bem. O time tem qualidade. Então vamos torcer aí pro Palmeiras voltar a jogar bola. E agora, domingo, é foco no brasileiro, no início brasileiro, né? Vamos tentar começar bem aí o campeonato. É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa aquele sino ligeiro. Deixa o like, beleza? E é nóis. E é nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.